Olá, boa tarde! Agora são 3 horas e 43 minutos. O Júri está no ar com as notícias do dia pra você. O Brasil pode ser um representante no ATP Finals de Tênis, que ocorre semana que vem em Londres. E Iago Proencio traz mais informações. O mineiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Pena finalmente conheceram as duplas que vão enfrentar no ATP Finals 2014. Um dos principais torneios do tênis mundial. A dupla astro-brasileira está na chave A, que conta também com gêmeos norte-americanos Bob e Mike Bryan, maiores vencedores da modalidade. O confronto entre as duplas será uma revanche da final do Aberto de Madrid, quando os irmãos Bryan venceram a partida apenas no tie-break. Iago Proencio para o giro. Os apaixonados pela televisão têm hoje uma oportunidade incrível de conhecer parte importante dessa história. O Centro de Referência Audiovisual, o CRAVE, promove a palestra TV Itacolomi, História, Acervo e Reflexo no Audiovisual Mineiro. A nossa equipe esteve no local para bater um papo com o entrevistado antes do evento. Confira. A TV Itacolomi foi fundada em 1955 por Assiste a Teobriã e teve grande importância na difusão da cultura mineira. Sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o Fabiano, que é escritor e pesquisador e desenvolveu um projeto sobre a televisão. Fabiano, qual é a importância da TV atualmente para a sociedade de forma geral? A televisão, de forma geral, está fazendo uma coisa, está fazendo a cabeça da sociedade. De certa forma, isso é muito bom porque atinge muita gente. E, de outra forma, é muito ruim o outro lado da medalha, porque algumas pessoas é que ficam com esta capacidade de fazer a cabeça dos outros. Isso é preocupante aos meus olhos. E a televisão, toda ela, tem essa situação. E a TV Itacolomi, especialmente em Minas Gerais, foi a primeira delas. Então, foi quem inventou essa maluquice sem saber no que ia dar. Qual é a sua ligação com a TV Itacolomi? De antes surgiu a ideia de se aprofundar aí na história dessa televisão. A história dessa televisão é a minha história. O que eu sou é, filosoficamente, a TV Itacolomi. Entrei na televisão antes da sua inauguração, na construção dela. Muito novo, tinha 15 anos. Então, eu fui construído, a minha personalidade foi construída pelos colegas que lá estavam. Nós fizemos o conjunto. Então, a televisão é, antes de qualquer coisa na minha vida, o meu alicerce. Muito obrigada, Fabiano. Ana Júlia Goulart, para o Giro. Lembrando que a palestra acontece hoje, às 7 horas da noite, no Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos, que fica na Rua da Bahia, número 1723, no Lourdes. A entrada gratuita e inscrição para a palestra será feita no local. Os participantes vão receber um certificado ao fim do evento. E quem está ansioso para o resultado do vestibular da PUC Minas pode comemorar. Foi divulgada hoje a lista dos aprovados do primeiro semestre de 2015. Os candidatos podem fazer a matrícula no dia 19 de novembro, das 8 horas da manhã até as 7 da noite. A lista de aprovados para o curso de Medicina será divulgada até o dia 14 de novembro. Quem quiser conferir os aprovados, basta acessar o site da PUCminas.br. Essa edição do Giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Daqui a pouco, nós voltamos com mais notícias. Até a próxima. Tchau!